Boa tarde galera, estamos aqui ao vivo, hoje 21 de março de 2020, 17h13, 5 horas e 13 minutos da tarde. Decidi vir aqui hoje para a gente conversar um pouco, já faz um bom tempo que eu não venho fazendo live e decidi vir aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre o coronavírus. Essa pandemia que está assolando todo mundo, tirando o sossego de muita gente. E quebrar alguns boatos. A primeira dica que eu dou para quem está nos assistindo aí, boa tarde Carla, boa tarde Ana Lopes, boa tarde minha professora Niedia Chaves. A primeira dica que eu dou no mundo de hoje, que é o mundo do conhecimento, é você saber tratar todas as informações que chegam para você. No mundo onde a gente, nós hoje somos vítimas de fake news a todo instante, agora há pouco, eu tentando acertar, acabei errando. Onde recebi uma mensagem dizendo que a Ambev estava distribuindo álcool gel. Imprudentemente tentei compartilhar essa mensagem e identifiquei que era um fake news. Então, a primeira consideração que nós devemos fazer, nesse período que estamos vivendo, é tratar todas as informações que chegam ao nosso conhecimento. Quando você receber uma mensagem pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook, antes de compartilhar, verifique a procedência dessa mensagem. Existem sites específicos para que a gente faça pesquisa e descubra se aquela informação é verídica ou não. E uma das motivações principais de vir aqui, hoje, nesse momento, aqui dentro do meu quarto, na minha quarentena, peço até desculpa aí pela bagunça, e conversar com vocês, é sobre um fato que tivemos agora há pouco aqui em João Alfredo. Eu tenho um amigo da Polícia Militar de Pernambuco que teve a informação e teria dado entrada, hoje pela manhã, aqui na unidade mista de João Alfredo, uma pessoa suspeita de coronavírus. Isso é verdade ou é mentira? É mentira! A pessoa que deu entrada às 11h20 da manhã, eu entrei em contato com a unidade mista Joana Amélia Cavalcante, o hospital aqui de João Alfredo, a pessoa deu entrada hoje às 11h20 da manhã e foi atendido pelo doutor Edinaldo Vieira. Essa pessoa apresentava uma tosse já de mais de 90 dias, e por ser caminhoneiro, durante o trajeto da sua viagem, recebeu essa friagem e a tosse, que não foi curada 100%, voltou à flora. Outra dica que a gente dá, e aquele ditado popular que de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Então é importante, quando a gente tiver alguma dificuldade respiratória, resfriado, tosse, que a gente procure um médico, façamos um tratamento, porque uma tosse é o primeiro passo para a pneumonia, e a pneumonia é o primeiro passo para a tuberculose. Então eu queria só esclarecer a todos, João Alfredenses, que o boato de que deu entrada hoje no hospital de João Alfredo, uma pessoa suspeita de coronavírus, está descartado. O médico fez o atendimento, diante de sua capacidade profissional, percebeu que era uma tosse normal, que não apresentava sintomas do coronavírus. Como a gente está falando sobre informações, né? Vamos lá aprender um pouquinho sobre coronavírus. Primeiro passo, né? Dos sintomas que apresenta o coronavírus, né? Apresenta febre, tosse seca, fadiga, ou seja, cansaço, espectoração, ou seja, você expelir secreção, falta de ar, dores musculares ou dores nas articulações, garganta inflamada, dor de cabeça, calafrios, náusea ou vômitos, congestão nasal, diarreia, tosse com sangue e congestão conjuntival. Esses são os possíveis sintomas do coronavírus. Porém, você entrando aqui no site do Wikipédia, você vai perceber como é que se comporta nos casos de coronavírus, desses sintomas, quais são os índices mais gritantes. Por exemplo, a febre, ela está presente em 87,9% dos casos, a tosse, 67,7% dos casos, o cansaço, a fadiga, 38%, a espectoração, 33%, e por aí vai, né? Então, quando é que é considerado que o nosso corpo apresenta sinais de febre? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a febre fica estabelecida quando o adulto mede sua temperatura e no período da manhã, ele apresenta uma temperatura maior ou igual a 37,3, e 37,8 graus no final da tarde, entre 4 a 6 da noite. Então, é considerado que estamos em estado de febre quando o corpo, pela manhã, apresenta temperatura igual ou maior de 37,3, e quando estamos à tarde, entre 4 e 6 da noite, 37,8. Então, já sabemos qual é o principal sintoma do coronavírus, é a febre. Segundo, é importante a gente fazer o trato das informações para a gente identificar o que é coronavírus, o que é coronavírus, ela está dividida em dois grupos, que é o caso de síndrome gripal e o síndrome respiratória aguda grave, que são as duas formas como se apresenta o coronavírus. A síndrome gripal, segundo a Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, a nota técnica emitida ontem, no dia 20 de março, diz o seguinte, está lá, item 3.1, definições de caso e 3.11, definição de caso de síndrome gripal, indivíduo com febre, mesmo que referida, acompanhado de tosse ou dor de garganta e com início dos sintomas nos últimos sete dias. Então, se o camarada chega lá, mediu a temperatura, está acima da temperatura que é considerada febre, e essa febre, ela acompanha uma tosse, uma dor da garganta com mais de sete dias, então já é considerada, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, já suspeita de coronavírus. E o 3.1.2, que seria síndrome respiratória aguda grave, ou SRAG, que diz o seguinte, é a nota técnica da Secretaria de Saúde. Indivíduo internado com febre, mesmo que referida, acompanhado de tosse ou dor de garganta e que apresenta dispneia, saturação de oxigênio menor que 95% ou desconforto respiratório, ou que evoluiu para óbito. Então, é outro caso, que além da febre e da tosse, apresenta dificuldade de respiração. segundo ainda a Secretaria Municipal Estadual de Saúde, a nossa GERI, ou seja, a Gerência Regional de Saúde, que o João Alfredo faz parte, é a segunda GERI. Quais são os municípios que fazem parte da segunda GERI? Essa Gerência Regional de Saúde compreende 589.573 habitantes. e segundo ainda a nota de técnica do informativo do informe epidemiológico do coronavírus, número 19 barra 2020, na segunda GERI temos aqui, vamos lá, casos em investigação, Feira Nova apresenta dois casos de investigação, Limoeiro teve um caso mas foi descartado, Passira apresenta mais dois casos de investigação e um caso descartado, ao total três, Paudalho dois casos em investigação e dois casos descartados, ou seja, quatro casos, Vicência um caso de investigação, então não tivemos casos de coronavírus do Covid-19 nem em Surubim, teve um caso agora há pouco mas foi descartado, essa nota aqui é da data de, deixa eu ver aqui para vocês, só um minutinho é do dia 19, né, então até a presente data salvo engano até sair o novo boletim até o dia 19 de março às 0h então na segunda GERI da qual João Alfredo faz parte apenas apresentou casos Feira Nova Limoeiro Passilha Passira Paudalho e Vicência certo? Casos confirmados nenhum caso confirmado em toda segunda GERI de saúde então gente primeiro é muito importante a gente não contribuir para a onda de pânico que assola né a população hoje no caso do coronavírus como também é de suma importância a gente ter certos cuidados né por exemplo houve uma nota emitida pela pela Secretaria Estadual de Saúde em conjunto com o Conselho de Secretaria Municipal de Saúde com relação a pandemia do convite do convite 19 que é o vírus da da coronavírus né então o que é que eles recomendam né em ações preventivas ou seja cuidado que a gente deve ter para evitar o coronavírus então vamos lá primeiro diminuição do contato social principalmente dos idosos por quê porque os idosos têm uma imunidade baixa ou seja a defesa do organismo do idoso é mais baixa do que a nossa segundo suspensão de viagem que possam ser evitadas se você tem algum compromisso que pode adiar adie essa viagem terceiro suspensão de eventos que gerem aglomeração de pessoas por quê o coronavírus tem dois pontos tem uma alta morbidade e uma baixa mortalidade o que danado é isso ou seja em outras palavras ela tem um alto grau um alto poder de contaminação certo mas um pequeno grau de morte ou seja os casos de morte são pequenos porque para que o indivíduo venha a óbito se faz necessário que ele tenha uma imunidade muito baixa vale salientar que a nossa imprensa é uma nossa imprensa sensacionalista que quanto mais polêmica mais dá ibope então existe uma questão que a gente deve se perguntar o seguinte o camarada tem uma imunidade baixa e morreu com coronavírus só que quando você vai para o histórico desse paciente ele era lá vamos lá era diabético tinha tuberculose tinha várias outras patologias e está sendo colocado na conta do coronavírus então são essas perguntas que a gente deve fazer para não estar falando bobagem para não estar botando na conta do coronavírus todas as mortes que tiveram daqui para frente então qual é os segredos em resumindo tudo qual é o segredo para a gente combater o coronavírus primeiro imunidade em dia uma boa alimentação segundo higiene que a higiene ela deve ser praticada todos os dias das nossas vidas não apenas agora nesse momento de coronavírus então essas aqui que eu vou ler para vocês é uma nota em conjunto da Secretaria Estadual de Saúde junto com os conselhos municipais de saúde que são as ações preventivas que a gente não a gente deve praticar para não ser contaminado pelo coronavírus vamos lá primeiro diminuição do contato social principalmente dos idosos segundo suspensão de viagens que possam ser adiadas terceiro suspensão de eventos que gerem aglomeração de pessoas quarto higienização frequente das mãos com água e sabão e a desinfecção com álcool gel a 70% vale salientar o seguinte eu tenho observado bastante no dia a dia que o pessoal chega em ambientes públicos pega o álcool gel e passa nas mãos mais importante do que passar aquele álcool gel na mão quando você chega de um ambiente externo para sua casa para um restaurante qualquer que seja o local lave as mãos com água e sabão como é que a gente lava as mãos segundo o doutor André que é cardiologista e vereador aqui na nossa cidade ele deu uma dica muito importante em uma entrevista que fizemos agora há pouco a mão você tem que lavar como se fosse um médico cirúrgico lava todo o dedo que tem que limpar toda essa área aqui não é apenas o interior e o doce das mãos tem que limpar toda essa área limpar o interior das mãos limpar a parte externa das mãos as unhas essa parte aqui e o punho o doutor Bactéria estava dando uma entrevista agora há pouco no Pânico da TV e eu assisti no Youtube depois quem quiser pode conferir essa informação e ele diz o seguinte é uma dica bem engraçada e bem inteligente que eu gostei bastante quando você for passar álcool nas mãos ou for lavar as mãos o tempo ideal de você fazer essa limpeza essa higiene é cantar parabéns pra você duas vezes enquanto você está cantando aqui parabéns pra você nessa data querida muitas felicidades então é o tempo ideal que manda os profissionais de saúde para a gente fazer a higiene nas mãos continuando as recomendações desinfecção periódica de superfície com álcool a 70% ou hipoclorito de sódio a 1% direcionado aos diversos segmentos da sociedade ou locais públicos ou seja computador instrumento de trabalho caneta de vez em quando você fazer essa essa desinfecção dos instrumentos de trabalho orientação de manter pelo menos um metro de distância entre as pessoas nas conversas e modificar práticas de cumprimento evitando os contatos físicos sem perder a ternura e o afeto é muito importante a gente saber sempre ter em mente que o coronavírus é uma doença que mata pouco mas que contamina rápido então por contaminar rápido acaba matando muito mas o poder de letalidade maior do que o coronavírus é uma tuberculose por exemplo é uma dengue que dificilmente você entra e sai dela com vida utilizar lenço descartável para higiene nasal com descarte adequado em lixeira cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir e higienizar as mãos logo em seguida evitar tocar nos olhos nariz e boca manutenção de ambientes ventilados ou seja sempre que possível você arejar seu ambiente abrir portas janelas não compartilhar objetos de uso pessoal como toalhas talheres pratos copos garrafas e etc cancelar eventos que geram aglomerações de pessoas e passar a informação adiante comunicar a quem a gente puder os nossos idosos que estão vivendo esse momento pela primeira vez em sua vida é importante a gente ter um cuidado redobrado com nossos idosos mas Duy tu disse que o coronavírus ele tem um baixo poder de matar porque foi que matou tanta gente na China nos países asiáticos porque a China e os países asiáticos são pessoas que tem dois três expedientes de trabalho por dia são pessoas características de uma imunidade baixa então aqui no Brasil nós trabalhamos em médias segundo orientações técnicas oito horas diárias então a gente trabalhando oito horas diárias a gente vai ter tempo para se alimentar vai ter tempo para praticar atividade física e vai ter tempo para trabalhar então mantendo uma vida equilibrada você vai ter uma imunidade saudável e forte caminhar quando possível tomar banho de sol se alimentar que é diferente de comer qual é a diferença? alimentar é você botar para dentro do seu organismo os nutrientes que precisa que o seu organismo precisa fonte de proteína carboidratos fibras e por aí vai e comer é botar tudo para dentro outra questão importante é na Itália porque foi que morreu tanta gente na Itália porque a Itália é uma das populações mais idosas do mundo certo? então vamos fazer a nossa a nossa parte vamos dar a nossa contribuição àquelas pessoas que tem um certo esclarecimento que passem adiante informações tratadas verificadas as fontes recentemente tivemos uma reunião da Câmara Municipal de João Alfredo quando um vereador errou tentando acertar e disse que Pacira tinha tido um caso de coronavírus imediatamente com o celular eu entrei no site da Secretaria Estadual de Saúde que eu vou deixar o link aqui para vocês pesquisarem quando necessário for e verifiquei que o único caso que tinha em Pacira foi descartado né então a partir do momento que você joga uma informação dessa para o mundo né aquelas pessoas que não tem aquela habilidade de tratar as informações de pesquisar a fonte já começa o boato já começa o pano que por aí vai então resumindo coronavírus primeiro ponto higiene segundo ponto imunidade terceiro ponto que é o que a gente está fazendo por uma orientação da Secretaria Estadual da Organização Mundial de Saúde é quarentena nos isolarmos porque o coronavírus ele vai ter seu pico na montanha-ruça ele vai de baixo vai chegar ao ao pico de contaminação e vai cair então para que a gente diminua o máximo possível esse pico de contaminação a orientação é que nós fiquemos isolados certo vai ser pela vida toda não porque já existe cura aqui em Pernambuco já teve dois casos de cura salvo engano e está todo mundo de mãos dadas eu assisti uma reportagem ontem na NETV onde o sindicato dos usineiros de Pernambuco está doando 55 mil litros de álcool 70% grandes empresas estão fazendo ações profissionais da área de saúde estão dando as mãos e para encerrar a nossa conversa eu achei interessante uma citação de um grande escritor israelita chamado Yuval Harari que escreveu três livros três best seller sapiens homo deus e por aí vai 21 conselhos para o século 21 se eu não me engano e ele diz o seguinte ele escreveu um artigo recentemente sobre o coronavírus e ele diz o seguinte que eu achei muito próprio para esse momento que nós estamos vivendo a humanidade precisa fazer uma escolha iremos percorrer o caminho da desunião ou adotaremos o caminho da solidariedade global veja só iremos percorrer o caminho da união da desunião ou adotaremos o caminho da solidariedade global se escolhermos a desunião isso não apenas prolongará a crise mas provavelmente resultará em catástrofes ainda piores no futuro se escolhermos a solidariedade global será uma vitória não apenas contra o coronavírus mas contra todas as futuras epidemias e crises que possam assaltar a humanidade no século 21 gente eu fiz um artigo hoje não um artigo só escrevi umas linhas e é o seguinte o progresso a lei do progresso ela é imutável você não pode ir de encontro a lei do progresso toda mudança pressupõe dor quando a gente vai plantar uma semente na terra a inchada ou disco de arado corta a terra então existe uma dor a mãe quando vai gerar um filho que ela dá a luz ao filho a dor do parto vem antes que o filho nasça então toda mudança pressupõe dor o momento que estamos passando é momento de reflexão é momento de parar é momento de pensar é momento de ressignificar muitas coisas em nossas vidas observem que foi necessário várias tecnologias o momento que vivemos hoje a geração que vivemos hoje a geração do conhecimento o celular por onde estou falando com vocês é uma arma é um instrumento de trabalho ímpar mudou totalmente as nossas vidas mas vocês observem uma gama de profissionais de diversas áreas de tecnologia de computação de comunicação foi necessário para que nós nos integrássemos numa rede mundial chamada internet onde todo mundo está integrado onde a informação acontece no piscar de olhos veja a quantidade de profissionais que foi necessário para isso por outro lado bastou apenas um simples vírus para que mandasse todo mundo para casa então é preciso a gente refletir o que o mundo está passando hoje porque nada é por acaso a justiça divina ela é prudente em suas ações e escreve certo por linhas certas o homem ele tem se afastado de Deus a cada dia que passa ele tem se afastado dos valores do respeito do amor da solidariedade e tem zombado muitas vezes de Deus está aí um exemplo que tivemos agora há pouco no carnaval do Rio de Janeiro a forma como a figura do nosso Jesus Cristo foi encenada nas escolas de samba muitas vezes sendo ridicularizada muitas vezes sendo passando por travesti e eu acho que o respeito cabe em todo canto o respeito é a medida ideal que nos conduz em qualquer ambiente então é necessário a gente refletir um pouco pelo momento que estamos passando é necessário ainda resgatar os valores que estão adormecidos eu ainda dou bom dia eu ainda peço por favor eu ainda agradeço eu ainda dou a benção a minha mãe e aos meus parentes e eu acho que isso não cai de moda então o momento agora que é um momento de quarentena serve também para a gente se reencontrar para a gente fazer a viagem que precisamos fazer para dentro do nosso interior e consertar algumas baguncinhas que cada um de nós carregamos ok então fica aqui o meu forte abraço a todo mundo que está nos assistindo aí ao vivo vamos lá Luana Santos Edmar Maria Karina Soraya Taíde Silmelo Evani Jurandir Rodrigues filho do nosso amigo Mânio minha amiga Rose mãe de Gabriel meu amigo meu Luiz Almeida Lucie Silva Mandelay Vargas Sandra Alves Nobre Chapol Leão Patrícia esposa do meu amigo Santo Silva José Soares de Oliveira nosso amigo Zé da Celpe Giovanni Duvan minha prima Eva Gomes Tarciana Patrícia obrigado Tarciana pelas considerações Deolinda Sabrina minha amiga Deol Deol vai desculpando aí as falhas na área da saúde viu eu estou querendo apenas ajudar Ricardina Soares Dilene Mariano Jaine Lucinha Araújo Mônica Martins Veroneide Ellen Cavalcante Justino Manuel meu professor Dima Santos Carolina Silva Lurdinha Andrade Marley de Silva Dona Vera Di Santiago Keila Soares Davi Alexandre minha amiga Keila um abraço no coração Alexandro Ana Carla Josiane Flávia Rego meu amigo Edson aqui do lado de Limoeiro funcionário aqui do nosso Tribunal de Justiça Sandra Santos a todos vocês que estão nos assistindo ao vivo meus sinceros agradecimentos pela audiência minha professora meus amores que sem ela nada seria Tia Nina Rodolfo um beijo no coração amo a senhora de paixão Neves Sil né e Sérgio Aureliano Maria Artemisi né professora também ó tá cheio de professor aqui Lucas Tadeu que Deus nos abençoe que a prudência a sabedoria e a fé seja a nossa maior companhia nesse período de quarentena e vamos dar as mãos que o momento pede fé a fé só começa a operar quando todo mundo desacredita pede sabedoria reflexão e mudanças de atitude agora o mundo todo torna-se uma família só cada um da sua contribuição e não é um coronavírus que vai tirar a beleza né dessa desse esplendor que é a obra do nosso Pai Maior do nosso Deus do nosso Senhor Jesus Cristo né costumo dizer e vou encerrar minhas palavras que amor resolve tudo né se não resolveu é porque foi pouco bote mais que resolve se você tem dúvida de como deve agir em determinada situação pergunte como agiria Jesus Cristo e sua vida nunca dará errado boa tarde a todos vou ficando por aqui peço desculpa pela bagunça pelo ambiente pelo improviso mas é apenas minha humilde contribuição de blogueiro de jornalista de administrador de empresas de cristão e de João Alfredense que estou dando quero parabenizar a Prefeitura Municipal de João Alfredo a toda a equipe de saúde na pessoa da Secretaria Municipal de Saúde Márcia Almeida Karina Soto que sempre tem feito essa esse jogo de meio do campo batendo bola lá com a galera da Géress da segunda Géress de Saúde buscando informações para ajudar a saúde a combater essa luta que é o coronavírus a todos os profissionais aos policiais militares meu amigo Fred Assis Santos Silva Marconi na pessoa do comandante o Tenet Silas que tem se empenhado fechando os estabelecimentos que por lei por decreto do nosso governo do estado de Pernambuco orienta que fecha então a todos vocês meus parabéns e os nossos agradecimentos é cada um dando sua parcela de contribuição e dando a João que a gente vai vencer essa batalha um abraço a minha amiga Libânia Cavalcante filha de seus ex João Fredense ausente de presença mas de espírito sempre está aqui conosco Rosalia Arruda um grande abraço Josefa Ferreira Silmelo e meu amigo Alexandre Mariano o maior violonista que João Fredo já teve todos os tempos cabo é bom a todos meus fortes abraços Deus é por nós paz e luz a todos e até a próxima se Deus quiser tchau galera